Música No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre diabetes. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 16 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Nos últimos 10 anos a taxa de incidência de diabetes teve um aumento de aproximadamente 61%. Sobre o assunto e esses dados alarmantes, o entrevistado de hoje é o médico endocrinologista, doutor Danilo Carvalho Luciano. Doutor, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Caroline. Obrigado por ser. Doutor, para começarmos aqui a nossa entrevista, quais são os principais fatores que levam ao desenvolvimento da diabetes? Existem fatores de risco? Então sim, se nós pensarmos na diabetes tipo 2, que provavelmente é grande parte das estatísticas que você mencionou, fatores de risco, fatores para desenvolvimento da doença, a gente tem que lembrar da obesidade, do ganho de peso, o sedentarismo, o consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados e com alto teor de açúcar adicionado. Esses são os principais que sempre são relembrados. Mas é importante a gente lembrar também que existem fatores de risco, não necessariamente causadores da doença, mas que aumentam o risco de um determinado indivíduo, como familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmãos que desenvolveram diabetes, torna esse indivíduo com mais chance de ter diabetes. E algumas até etnias, hispânicos, afrodescendentes, também podem ter mais risco de desenvolver a doença. Existem dois tipos de diabetes, né? Qual que é a diferença entre elas? Às vezes as pessoas que não têm compreensão até se confundem, né? Quais as principais diferenças? Legal. É importante lembrar que existem outros tipos de diabetes, existem os dois principais mais difundidos, mas existem outros tipos de diabetes que o profissional de saúde tem que ter sempre em mente. Falando de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, a principal diferença deles está na origem do problema. Então, o diabetes tipo 1, aquele diabetes que é causado por uma destruição progressiva do pâncreas, que produz insulina, e a insulina é o nosso principal hormônio que regula o nível de glicose no sangue. Então, se eu tenho, por uma doença autoimune, uma destruição pelo meu sistema de defesa, que destrói o pâncreas ao longo do tempo, esse pâncreas para de produzir insulina. Sem esse hormônio, nossa glicose sobe. No diabetes tipo 2, é diferente. Esse paciente tem essa insulina. Ele produz insulina, mas por diversos fatores. Principalmente a obesidade e a inflamação crônica decorrente dessa obesidade, essa insulina que ele produz não funciona. Não funciona bem. Então, a estratégia até diferencia, no diabetes tipo 1, eu vou precisar dar insulina para esse paciente. Ele não produz. No diabetes tipo 2, a estratégia inicial pode muito bem ser um remédio, uma medicação que melhore a ação dessa insulina, num paciente que ainda a produz. Tá certo. Quais são os principais sintomas da diabetes? É uma doença que dá para se perceber algo diferente no organismo ou ela é silenciosa? Esse ponto é muito bacana porque é muito silencioso. Nas fases iniciais, nos primeiros anos de doença, a gente tem um paciente completamente assintomático, muitas vezes. Principalmente no tipo 2. Então, esse paciente vai passar 5, 10 anos sem sintomas, até desenvolver sintomas com níveis extremos de glicose no sangue. Então, quais são esses sintomas quando já está bem avançado? Esse paciente vai ter sintomas de fraqueza, de fadiga, ele está intolerante ao esforço, esse paciente pode aumentar a fome e mesmo assim está perdendo peso, então ele está comendo mais do que ele realmente comia. E agora ele continua perdendo peso, então a perda de peso que a gente chama de involuntária. Aumento da frequência urinária também é muito comum. Aquele paciente que iria uma vez à noite no banheiro, agora ele passa aí 4, 5 vezes. Aumento da sede também são sintomas. E esses sintomas até se confundem com o diagnóstico do diabetes tipo 1. O diagnóstico do diabetes tipo 1, quando acontece, vem com muito desses sintomas. Então, esses são os principais. Mas lembrar, o grande período pode ser assintomático. Esse paciente, em algum momento, pode desenvolver até os sintomas das complicações da doença. Quando a gente fala sobre as complicações, então, doutor, se a diabetes não for tratada, quais outros problemas ela pode ocasionar aí no organismo para essa pessoa? Isso faz parte até da nossa prática de investigar essas complicações a cada consulta, ter um protocolo de investigação dessas complicações. Quais são as mais comuns, as mais difundidas? Então, a gente tem a retinopatia diabética, que é um problema na retina, no fundo do olho, esse paciente precisa de avaliação periódica, pode alterar a acuidade visual, ter sangramentos no fundo do olho. Nefropatia, então, o rim sofre com o aumento da glicose ao longo do tempo. Então, esse paciente precisa ser investigado para doenças renais. Neuropatia, que se fala muito, então, a alteração da sensibilidade, o paciente começa a sentir formigamento, queimação na sola dos pés, até, possivelmente, parar de sentir mesmo. E aí, tem lesões, tem ali uma pedra que fez uma ferida, um trauma que fez uma ferida, que o paciente não percebe. Isso vai ser visto pelos familiares, depois de uma, duas semanas, com uma situação muito mais complicada. Então, essas complicações são as principais, mas a gente quer também evitar as mais catastróficas, que seria o AVC, o infarto, que são complicações que realmente aumentam muito. Morbe, mortalidade desse paciente, e é o que a gente quer evitar a todo custo. É muito importante nós falarmos aqui sobre prevenção. A diabetes é uma doença que pode ser prevenida, apesar de históricos familiares. Existem ações que nós podemos adotar aí no dia a dia para tentar evitar essa doença? Legal. Então, vale a pena aqui a gente separar os dois, os dois principais. Pensando em diabetes tipo 1, essa é uma confusão que acontece, no diabetes tipo 1, em que há uma destruição do pâncreas pelo meu próprio sistema de defesa, não, não há uma medida populacional que a gente possa orientar, uma vitamina, um chá, um hábito, que vá prevenir isso. Existem remédios em pesquisa, para fases muito precoces, isso é muito avançado. Agora sim, para diabetes tipo 2, sim. Como prevenir? Controlar os fatores de risco. Os fatores de risco mais abordados, obesidade, sedentarismo, então a prática de uma atividade física regular, estruturada, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar, bolachas, bolos, pães, enfim, principalmente os ultraprocessados, as bolachas e os doces e os chocolates, enfim. Mas também lembrar que existem as medidas que não são diretamente, podem não ser diretamente relacionadas à prevenção, mas são importantes. Vamos falar do sono. O sono é muito importante. O sono desregulado aumenta o meu apetite, predispõe à obesidade. Então a pessoa tem que ter um sono bacana. Eu tenho que pensar em transtornos de humor, então a pessoa tem que ter um acompanhamento psicológico, um paciente com ansiedade ou depressão, pode ter impulsos alimentares errados, não necessariamente culpa do hábito, mas por culpa de um transtorno de humor não tratado. Uma depressão que não permite ele se estruturar para fazer uma atividade física. Então, não diretamente, mas indiretamente, isso pode ajudar a prevenir sim a diabetes. E finalmente, falar do tratamento da obesidade. Se eu tenho que tratar a obesidade como não farmacológico ou até como remédio, eu tenho que lembrar que, se eu estou tratando o principal fator de risco, eu posso sim prevenir o aparecimento do diabetes, ou pelo menos retardar o máximo que eu conseguir. Uma perda de 5, 10% de peso no paciente obeso, pode sim prevenir ou retardar o máximo que eu conseguir o desenvolvimento da hiperglicemia, que é o que caracteriza o diabetes. Tá certo. Doutor, para fechar aqui e encerrar a nossa entrevista, eu quero lhe perguntar, a partir do diagnóstico, quando a pessoa recebe esse diagnóstico de diabetes, é muito importante a preocupação do acompanhamento médico e da utilização correta da medicação, se for indicada? Que a pessoa não abandone o tratamento por conta própria e também não se automedique? Fundamental. Então, como nós falamos aqui das complicações crônicas, o retorno periódico, ele vai abordar essas complicações crônicas de forma muito precoce, então é mais fácil a gente controlar esse problema. A automedicação é um problema, assim como o não uso adequado da medicação que foi prescrita, muitas vezes por medo. Então, é importante a gente falar para o paciente, olha, se você ficou com algum receio sobre essa medicação, me pergunta, não deixa de usar antes de falar comigo. Às vezes é um receio de um efeito colateral, alguma coisa, e o paciente não usa. Então, é importante que tenha um uso adequado, não se automedique, não use o remédio que foi boron para o outro, porque pode ser bom para mim. Isso não se aplica. E ter o acompanhamento regular, no começo de três em três meses, depois, eventualmente, até mais espaçado. Mas é fundamental. Tá certo. Então, sobre diabetes, diagnóstico, tratamento e também sobre prevenção, eu conversei hoje com o médico endocrinologista, doutor Danilo Carvalho Luciano. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela participação e os esclarecimentos. Obrigado, professor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?